Pusco, Deus, aleluia, eu te busco, Deus, porque aqueles que te buscam brilham como o sol, como o sol do amanhecer. Porque aqueles que te buscam brilham como o sol do amanhecer, eu te adorarei, porque aqueles que te buscam brilham como o sol do amanhecer. Porque aqueles que te adoram brilham como o sol, como o sol do amanhecer. Porque aqueles que te adoram brilham como o sol, como o sol do amanhecer. Agora nós descemos daquela aí.